só vem, somente, só vem vem, toma, toma, vem, vem, vem não, 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 cara, que isso, que isso, que isso, que isso apanha, 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 boa nossa poder aqui aí, não, errei aí foi, boa que beleza mais um vídeo para vocês aqui vídeo de mortal com o pai o cara com o mesmo vídeo 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 no jogo o jogo é bem simples cara só pouquinho tá disponível no google play também gratuito é o número de julai o problema combate lemos irmãos faz a gente tocar aqui e seguir os comandos muito simples melhor para defender o nome como é que existem mas tem como dever ainda ganha sony aqui sony arma de ataque mas que ataque pareado das operações especiais temos um personagem novo o jogo tem vários personagens do monta combate ex do mundo 11 também tá aqui o menu galera jogou um dele é bom um pouco dele já uma época mas pode pedir mais jogada então é que a lojinha vocês cartas tudo que está com seus quer escrever com caneta o nome do jogo aí e vou montar minha equipe por um objetivo olha só uma equipe aqui fazer umas partidinhas aqui quando eu voltei aqui tomou jogando aqui umas partidas vocês vão lá vão lá vão lá a capa é a boa toma online nós parece que não é online não hein é muito fácil aqui não apareceu online então é bem tão cara mas você tem um procedimento de dano que isso daí mas não sei como é que defende velho a tá descobri só segurar a tela beleza novamente jogo na boa para quem quiser jogar nossa ele pesa a cirurgia de um giga então precisa ter um bom espacinho para quem já joga o jogo nossa mano troca passou né velho velho e vocês viram tudo bem ela a sone do combate x né o combate 10 aí pei opa saí vão vão mais boa o ataque zinho bom eu prefiro que o jogo fosse mais preciso com jogos dos consoles né tivesse um botão de poder fazer mas infelizmente assim mas tudo bem joga da hora é divertido até ganhamos aqui aumenta o nível de personagem que você possui então mais mil de moedas né eu vou puxar mais uma batidinha aqui já bom o cara tô jogando aqui agora tudo no difícil mano eu quero dificuldade velho eu acho que não é online mano porque não é possível não é possível montar o cara que eu sub 0 velho mas acho que não é online mano tudo bem vamos aí vamos aí vamos seguindo vai cara pai mano que isso velho me congelou mano olha o dano que esse cara deu velho troca para a sônia aí calma aí bloqueia boa toma já foi um já não vem não que isso que isso vamos ao poder aqui ó vai 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 fazer e também roqueio foi agora só se misérem são se misérem não 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 calma calma colocar uma usa que podemos AMYa data pode olhar no gol pur 41 viu pné que ganho do cará v irmão nós galera esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, novamente o link do jogo na descrição, jogo gratuito na google play, e esse aí deixa o seu like se gostei, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, falou!